Música A partir de agora tem as emoções do futsal masculino 2015 categoria série A em campo, aliás enquadra o AR Audio Avri contra a eletrônica Cimar, AR Audio que joga de verde e branco, você vê na sua tela a equipe do eletrônica Cimar que joga de azul, calção branco e o meião também azul Comecinho de jogo para você, você que não está acostumado com o futsal são 20 minutos por 20 sendo que o último minuto de jogo é cronometrado Vamos então ver quem tem à disposição as duas equipes começando com a equipe do AR Audio Avri que joga de verde e branco, que tem à disposição o 5, Alain o 8, Aníbal o 3, o Tico o 11, o Alemão o 6, o Juninho o 9, o Vila o 10, o Marcos Vinícius o 12, Murilo Reis o 4, o Thiago e o 2, o Valdir a equipe do eletrônica Cimar que tem à disposição hoje o 2, o Ale o 11, o Andrezão o 13, o Du o 7, o Fernando o 10, o Feio a camisa número 4 é o Kleber a camisa 8, o Neylor a camisa 3, o Tales e o 1, o Bola a equipe do eletrônica Cimar que já tenta o arremate de longe o Murilo faz a defesa uma boa virada do Fernando conseguiu fazer bem a defesa o Murilo gole para fazer o corte na sequência o Fernando o lateral favorece o AR Áudio limpou o lance pé direito uma pancada a bola faz a defesa pancada de longe do Marcos Vinícius o escanteio a bola para trás chegou travando ali no momento exato mais um lateral a equipe AR Áudio roubou a bola vem descendo eletrônica Cimar o arremate vai para fora chute do Feio passa a esquerda do Murilo jogo começa bom jogo começa pegado para comentar essa partida junto comigo está aqui hoje Reinaldo Leiva Reinaldo o jogo já começou bom corrido com chances para os dois lados olá Anderson olá amigos que acompanham a TV Aramaçã realmente o jogo pegado e deve ser a tônica até pela posição das equipes na tabela a AR Áudio está em terceiro lugar com 12 pontos ganhos e logo em seguida em quarto vem a Cimar com 10 pontos ganhos muito parelho a campanha dos dois para você ter uma ideia em 5 jogos a AR ganhou 4 a Cimar ganhou 3 e a Cimar empatou 1 e cada um perdeu 1 vai lá quando chega a equipe do AR Áudio gol do AR Áudio Leandro camisa número 9 abre o placar para a equipe do AR Áudio bonecinha de jogo faltando aí 17 minutos para o final da primeira etapa o AR Áudio já abre o placar já abre o placar e começou com tudo e como a gente previa é um jogo de equilíbrio de muitas emoções e o futsal é um esporte né Anderson que com as mudanças da regra tornou-se muito mais dinâmico ao longo dos tempos muitas inovações o tamanho da bola e hoje o futsal é um esporte em que o Brasil tem total domínio devido com a Espanha principalmente e a supremacia mundial vamos ter um jogão aqui no Aramaçã e já começou pegado e aí a bola batida para o gol passar direita do goleiro Murilo e já vem de novo a equipe da AR Áudio vem de contra-ataque tentou ali o Marcos Vinícius chega para fazer o corte o feio desce para o campo de ataque recebeu de volta bateu feio gol do Eletrônica acima um minuto após sofrer o gol empatou o jogo Eletrônica acima com o feio camisa número 10 1 a 1 tudo igual o feio fez bonito agora que bela conclusão um toquinho no canto do goleiro o Leandro que fez o gol que abriu aqui o placar é o artilheiro do campeonato viu Anderson e vem de novo a equipe da Eletrônica acima a bola batida o Murilo faz a defesa tentativa de arremate do Andrezão o jogo começa bom o jogo começa quente aqui no ginásio Álvaro Noze vem o Marcos Vinícius bola faz a defesa o Andrezão tem ladrão ali ele tentou o passo mais à frente foi desarmado e descendo de novo para o campo de ataque a equipe do AR levou para o pé esquerdo tentou o chute a bola acabou batendo no braço o bate-rebate ela sobra com o Feio pé direito bateu para o gol o Murilo faz a defesa entendeu bem agora o Murilo caiu no cantinho goleiro do AR Audi aí o Feio vem puxando a bola penteando deixa mais atrás domina ali o Kleber faz o passe mais à frente tudo muito cercado ali o Andrezão tentou ainda a disputa de bola a bola sobrou batão no rosto ali do Kleber Adriana está parando o jogo parando ali para o atendimento do Kleber tudo certo com o camisa 4 para a equipe do Eletrônica acima uma atitude de fair play o Kleber devolve a bola para a equipe do AR Audi AR Audi abre vem jogando ali no campo defensivo isso aí é o Aníbal abertura de bola na esquerda tenta o giro puxou a camisa ali do Andrezão o jogo segue o Kleber domina pé direito na bola ele bateu a bola para essa esquerda lançamento à frente dominou tentou um toque por cima chegou a tirar a chuteira ali ficou sem um pé da chuteira o Thiago a chegada um pouco mais forte do Feio uma dividida um pouco mais forte aí Reinaldo o Feio é um jogador de uma estatura muito elevada e ele realmente não alisa não quase que o atleta da AR dominou com chances de fazer o gol mas ele chegou na hora um pouco forte é verdade mas não vi maldade no lance não viu Anderson a bola segunda arbitragem bateu ainda por último no Thiago o Thiago vai colocando ali agora sim a chuteira e o jogo vai recomeçar a bola para a cobrança de lateral o Kleber lado esquerdo defensivo Kleber faz a cobrança aperta a saída de bola a equipe da Realde conseguiu roubar mas não conseguiu fazer o giro para cima da marcação o Villa e o Aníbal soltou com o Villa na direita pé direito a bola ficou em cima do Andrézão aí o Kleber cercado agora de perto ali pelo Villa fica prensado ali na linha de fundo deu certo a pressão do Villa a cobrança de arremesso equipe do AR inversão de jogo colocou lá do outro lado Thiago domina tenta o giro para cima da marcação Feio vem aperta disputa a bola ali o Andrézão saiu lateral favorece Eletrônica acima aperta a saída de bola a equipe do AR áudio conseguiu bater na bola ali a bola acabou saindo pela linha lateral no toque do Valdir bom giro saiu na cara do gol o Thiago bateu para o gol o Murilo faz a defesa girou bem o Kleber e bateu bem escanteio cobrado faz o corte aí o Villa tenta sair de contra-ataque em velocidade são dois contra dois tentou a devolução perfeito na cobertura o Fernando caiu feio soltou com o Kleber chega por baixo para fazer o corte afasta de qualquer forma o Marcos Vinícius tem arremesso para ser cobrado lateral para ser cobrado ali equipe do Eletrônica se marca chegou rasgando ali o Villa jogando curtinho agora a equipe Simar vem ali o Kleber a bola saiu Adriana pegou a saída de bola Reinaldo Leiva pouco mais de 11 minutos para o final dessa primeira etapa o jogo permanece empatado empatado e o equilíbrio entre as equipes está muito evidente no começo do jogo você vê que a Simar faz uma marcação mais alta vai você vem chegando o time do Arreáudio toque por cima do Marcos Vinícius ela chegou a bater na trave impressionante a jogada do camisa 10 do Arreáudio Reinaldo que lance bonito quase quase o Vinícius faz um golaço por aqui olha você aí o Feio batendo gol do Eletrônico do Eletrônico acima Feio camisa número 10 de novo ele faltando um pouco mais de 10 minutos para o final da primeira etapa vira o jogo Eletrônico acima agora dois para a Simar um para a equipe do Arreáudio Reinaldo outra vez o Feio que mostra que é bom não só na marcação mas também chega muito bem o ataque um jogaço por aqui a bola batida ainda tentou chegar ali na bola o Vila mas a bola saiu com muita força ainda desviou escanteio cobrado o bola saiu mal disputa ainda a bola por ali consegue fica com ela na sequência aí o Feio deu um toque bonito ali para o Fernando foi derrubado olha o dinheiro acabou pegando pesado ali e a falta que favorece a equipe da Eletrônica acima duas faltas para a equipe duas faltas contra a equipe da Arreáudio aí tentou o passo para o Kleber voltou de novo o Fernando aí o Kleber esse é o Fernando trabalha um pouco mais a bola agora a equipe da Eletrônica acima o Feio pede bola aqui do lado esquerdo recebe tem opção de passe mais a frente levantamento vem para o Kleber ameaçou o chute tentou o corte por dentro falou bem ali o Valdir para fazer o corte lateral cobrado aí o Andrezão Valdir em cima dele ele conseguiu o toque de calcanhar aí o giro disputa de bola intensa ali o Aníbal conseguiu fazer o giro segue com a bola caiu ali na falta falta marcada falta que favorece a equipe da Arreáudio e agora o pedido de tempo técnico Leandro fez o décimo sexto gol dele e ainda tem muito jogo para ele fazer mais aí o Aníbal está jogando aí com o Marcos Vinícius ele toca na ponta com o Valdir esse aí é o Marcos Vinícius dominando ali um pouco atrás ainda do meio campo ainda no campo de defesa aí o Aníbal para a esquerda ele faz o levantamento buscando o Valdir o Feig faz o corte a bola sai em lateral descobrado aqui atrás Marcos Vinícius leva para cima da marcação tentou ganhar do Kleber saiu dali o bola a bola estava na mão dele aí pega a falta mais uma falta que comete a equipe da Arreáudio compensa aí o Vinícius levantamento vem no toque de cabeça o Murilo faz a defesa boa visão do goleiro eletrônica se marca levantamento que vem desviou no meio do caminho saiu em lateral remesso lateral que favorece eletrônica se marca aí o Fernando desabertura de bola e aqui do outro lado o Feily prefere jogar mais atrás com a bola repõe a bola em jogo aqui do lado esquerdo Fernando faz inversão do jogo para o Kleber pegou de primeira a bola vai para fora uma boa jogada trabalhada pela equipe da eletrônica se marca Marcos Vinícius solta mais a frente boa parede ali conseguiu fazer bem o pivô o Vila Marcos Vinícius ainda tentou sair da marcação mas não deu chegou estourando a bola ali em cima da marcação do Marcos Vinícius já tenta sair para o campo de ataque a eletrônica se marca pode inverter o jogo feio preferiu pisar para o Kleber ela bateu na trave e entrou gol da eletrônica acima Kleber camisa número 4 restando pouco menos de 7 minutos para o final da primeira etapa o Kleber tem um show que é direito na bola e a eletrônica acima amplia Reinaldo 3 para a eletrônica acima 1 para a R-Audio e que chutaço sensacional e vem chegando a equipe da R-Audio gol da R-Audio Vila camisa número 9 um chute de longe o Vila desviou no meio do caminho não deu nem tempo da eletrônica da Cimar curtia essa vantagem um pouco maior pois é é verdade mas foi um golaço primeiro da Cimar com assistência do feio para um chute espetacular e depois o Vila o Leandro Leandro Augusto Vila Nova conhecido como Vila que o artilheiro fez agora o 17º gol na competição e a R com esse gol foi para o seu 39º gol enquanto que a Cimar com os 3 marcados já tem 35 anotados até aqui e vem de novo a equipe da R-Audio Vila saiu da cara do gol tenta fazer o passe para o Valdir chegou na dividida um pouco mais forte o Fernando vamos ver o que a Adriana vai pegar ali no lance Adriana está pegando uma falta ali a falta que favorece a equipe da R-Audio com dois jogadores além da barreira pode sair o gol de empate agora da R-Audio Marcos Vinícius está na bola tem o Aníbal um pouco mais atrás Marcos Vinícius de pé direito encheu o pé a bola ficou na barreira voltou bola que defesa sobrou para o Vila gol de novo ele Vila é da R-Audio abre no bate-rebate o bola ainda tentou fazer duas defesas ainda mais na terceira não tem o Vila encheu o pé esquerdo na bola e agora o pedido de tempo técnico faltando cinco minutos para o final tudo igual que você curtindo aqui na TV Aramaçã futebol de sala 1 Série A jogo disputado jogo pegado eleitorando Cassimaro já tenta vir para cima aí o feio puxou por dentro boa bola aberta tentou colocar no meio das pernas ali o Kleber não conseguiu levantamento do Murilo lá no campo de ataque saiu bola deu um soco ainda sobra não consegue afastar bola sobrou o Valdir tentou levantamento para o Vila dominou no peito deixou mais atrás Marcos Vinícius tentou a finta foi desarmado sem falta o feio bateu mas mandou para fora tinha dois companheiros um aberto de cada lado ele preferiu bater pois é inclusive se desculpou imediatamente ele poderia ter acionado um dos seus dois companheiros certamente ficariam sozinhos na cara do goleiro e vem de novo a equipe da R Áudio bom passe Marcos Vinícius na cara do gol 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 da R Áudio Marcos Vinícius camisa número 10 vira vira virou para a equipe da R Áudio para 4 para a R Áudio para a equipe da Eletrônica Simar Reinaldo Lê pois é a Eletrônica Simar deu uma parada no jogo aquele ritmo frenético que vinha implementando aquela marcação adiantada não está sendo mais feita e por isso cresceu a R no jogo e vem de novo passe para o Vila dessa vez ele não conseguiu domínio para a cobrança de lateral sai jogando aí o bola devolve tentou levantar ali no campo de ataque mas não foi feliz no lance e aí o lateral já foi cobrado pela equipe da R Áudio aperta ali na marcação ainda quase consegue ganhar o Thales aí a bola sobra Andrezão aperta consegue fazer bem o passe o Valdir ele não conseguiu domínio aí o Andrezão Murilo saiu no pé dele escanteio Andrezão vem para a bola cobrou um pouco mais atrás para o bola ele bate bem pé direito na bola ele colocou já saiu que dá R Áudio bom passe Marcos Vinícius pé direito tentou cruzamento bola ainda sobra Aníbal evita a saída de bola aí o Vila fechou mais atrás com o Aníbal tranquiliza o jogo aqui atrás vem o Valdir pé esquerdo ele faz o passo para o Marcos Vinícius carregou para o meio tentou o passeio não conseguiu dominar o Aníbal tragem para ver se se o Valdir está de caneleira está de caneleira então tudo certo o jogo segue aí o Bola abertura de bola aqui para o lado esquerdo com o Thales segue não conseguiu o giro foi desarmado deixa mais atrás aí com o Murilo tentou levar para o campo de ataque o Vila deixa mais atrás aí com o Aníbal tentou levantamento de pé esquerdo na primeira não conseguiu na segunda o Andrézão faz o corte-mete pela linha lateral faltando um minuto e meio para o final na primeira etapa Marcos Vinícius tentou ir para cima na marcação tentou passar no meio de dois não conseguiu aí saiu jogando para fora de qualquer maneira o Thales aí o Aníbal o Vila pede do lado esquerdo Marcos Vinícius está mais centralizado ele prefere o passeio do lado direito no meio do caminho chega para fazer o corte do é a bola sobra o gole para fazer o corte falta pela linha lateral o arremesso o tiro lateral favorece a equipe da Eletrônica Simar levantamento que vem pegou de primeiro que golaço gol Thales um golaço para a equipe da Eletrônica Simar empata o jogo no finalzinho do primeiro tempo agora Simar um aliás Simar quatro arrealde também quatro e é uma bola gostosa de se pegar aquela que vem na medida ele posicionou o seu corpo certinho bateu cruzado mais um golaço nessa partida cheia de gols bonitos golaço aí do Thales estamos chegando ao final da primeira etapa o Marcos Vinicius fez o giro chegou rasgando botando pela linha de fundo ganha escanteio lateral já cobrado bateu em cima da marcação e voltou faltando menos de 30 segundos aí para o final da primeira etapa agora pegou pesado em cima do Vila vai pintar um cartão amarelo ali para o Thales o Thales que fez um golaço agora acaba cometendo essa falta aí primeira entrada um pouco mais forte do jogo o Thales que acabou de fazer um gol espetacular e uma entrada nada bonita agora nesse jogo e esse número 10 o Vinicius também da equipe da R joga muita bola jogador de habilidade chuta bem mais um destaque dessa partida para mim 25 segundos para o final da primeira etapa jogo empatado em 4x4 é futebol de salão é emoção é gol toda hora é golaço e a equipe da R Áudio tem uma falta para ser cobrada Marcos Vinicius está na bola Aníbal também artiu Aníbal tentou de cavadinha a bola ainda sobrou ali com Valdir fica rasgando aí a zaga bateu de primeira bola acaba tocando ali o lateral já é cobrado aí o Marcos Vinicius roubou a bola o feio saiu na cara do gol bateu colocado Aníbal fez o corte agora o Marcos Vinicius bate ela para o alto ela tocou no teto o lateral favorece a equipe o eletrônica se marca vai terminar o primeiro tempo botamento vem para dentro da área toque de cabeça na trave no último lance do primeiro tempo um lance polêmico a equipe da eletrônica Simar pede pênalti a bola tocou na trave e que primeiro tempo final de primeiro tempo 4 para a equipe da R Áudio 4 para a equipe da eletrônica Simar daqui a pouco tem segundo tempo para você TV Aramação a TV que já nasceu campeã da R Áudio um